Lazer e cultura gratuita para a população de São Bernardo neste final de semana, dia 21, 22 e 23 de julho, onde vai acontecer a primeira festa nordestina da cidade. E hoje estamos aqui na Chácara Silvestre em São Bernardo para saber mais sobre esse evento que promete muito entretenimento para a população de São Bernardo. É a primeira festa nordestina de São Bernardo. Já teve festas nordestinas, mas não pública. E essa nós estamos conseguindo enfatizar. É o primeiro grande evento. Nós esperamos ter bastante sucesso. Queria agradecer a Grace, porque o chamamento se dá pelo fundo e desde já pedir. Não é obrigatório, mas pedir para que as pessoas que forem no evento, aqueles que puderem doar um quilo de alimento não perecível, não sendo sal, qualquer outro é importante. O nosso banco de alimentos funciona muito bem e esses eventos a gente foca exatamente em poder fazer a captação desses alimentos e depois devolver e distribuir para quem precisa. Então, a gente espera ter bastante sucesso na igreja, como já foram nos demais. A marca do nordestino aqui é muito acentuada, é muito forte e muito presente. Eu tive a oportunidade, até para melhorar o conhecimento, antes de me tornar prefeito, fui conhecer alguns estados do nordeste. Nós temos um banco de alimentos que recebe todas as doações. Lá tem entidades cadastradas para quais os alimentos são remetidos. Isso já funciona não só dos eventos, mas nós temos muitas empresas que fazem a doação. É um banco. Aliás, vocês poderiam ir lá conhecer. É um lugar com todas as condições sanitárias, em condições realmente para receber, inclusive, FLV, frutas, legumes e hortifruti. Isso funciona todos os dias, não funciona só com o evento. A quantidade de alimentos recebidas diariamente é bastante grande e a responsabilidade do banco de alimentos é da Secretaria de Assistência Social, hoje comandada pelo secretário André Cinco.